Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu estou bem porque? Porque tem borezinho do MC Brinquedos, que significa que o Evandro está de cabelo comprido e sem cortar por conta da quarentena e também tem vídeo bom, SBS, perguntas feitas por vocês, meus amigos, respondidas por quem não tem gabarito nenhum, essa participação mais que especial, afinal vocês são os donos do canal, é vocês que mandam em tudo aqui. E se você quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui no vídeo, é bem fácil. Clica no nome do canal, vai na aba comunidade, tem um post fixo lá pro SBS, deixa sua pergunta sobre qualquer série, sobre qualquer coisa ou vai no meu Instagram, arroba canal mangaque e também tem um post lá pro SBS, aliás, o caminho mais fácil pra falar comigo é lá pelo Instagram, então me segue lá pra gente bater um papo. Eu vou deixar os links também fixados na descrição e no primeiro comentário, fica mais fácil, é só clicar, já é redirecionado ou pra comunidade ou pro Instagram, coloca sua pergunta lá e vamos lá responder essas perguntas, essas dúvidas duvidosas pra lá, decabulosas, bora lá! Produzido pela Black & Decker e dirigido por você e sua família. Bom, eu sempre começo pela pergunta que tem mais like, porque acho que é a pergunta que vocês mais gostaram, né? E aqui temos um recorde absoluto, quase todo mundo que comentou pro SBS na comunidade, deu um like nessa pergunta, por três motivos. O primeiro é pelo anagrama que tem com o meu nome, ou é por ser do Zoro, ou é por esse nome maravilhoso de Kaido dos Sem Reféis, que nome fantástico! A pergunta dele aqui é a seguinte, É verdade que Zoro não se perde? Que na verdade ele tá sempre indo na direção do... Eu fiz uma pergunta pra lá de interessante, né? E aí ele viu que foi bem votada essa pergunta, ele aproveitou pra complementar e colocar um anagrama, que sempre colocam nas perguntas, eu sempre deixo passar, mas hoje eu vou responder pra vocês. Mas o anagrama é com o meu nome, Evandro, ao contrário, ordinável, conseguiram tirar um Oda e... De Eiichiro. E perguntando se eu sou Eiichiro Oda, quem dera eu ter a capacidade de escrita do grande mestre, conseguir fazer histórias como essa, personagens tão bem desenvolvidos, personagens que você vê pouco nas páginas, mas eles se tornam os seus favoritos. Oda quebrou a quarta parede quando Mihawk disse que o maior poder dos mares é o de fazer amizades, pessoas passarem para o seu lado, ele consegue fazer isso com Shanks, por exemplo, que você nem vê o cara aparecer, você é seu personagem favorito. Na tua lista de favoritos vai estar o Ruivo lá, vai estar o Ben Beckman, vai estar o Mihawk, personagens que não aparecem. Queria muito poder ser o Oda pra ter essa capacidade dele, mas não chego nem próximo disso, meus amigos. Agora essa pergunta do Zoro, imagine só, o Zoro não se perde, ele está sempre na direção do One Piece. Imagina Luffy chegando em Left Tail, a última ilha da Grand Line, vai encontrar o tesouro One Piece e o Zoro solta que ele já passou por ali em algum momento, nas suas andanças aleatórias. Eu acredito nisso, ele não se perde, ele está sempre na direção dos seus objetivos. Eu também coloquei uma vez aqui sobre as escadas, que é bem engraçada a teoria, não é verdadeira, mas é uma teoria bem engraçada, eu já respondi em outra SBS, que o Zoro sempre desvia de escadas, tem vários trechos que tem escadas para subir, ele não sobe por conta da cuina, mas tem outros lugares que ele sobe escadas. Mas é assim, é muito legal, bem divertido essas coisas do Zoro. Faz sentido, eu acho que ele está na direção do caminho dele, assim, de ser o maior espadachim do mundo. E chegando em Left Tail, ele vai olhar e falar, eu já estive aqui, em algum ponto da minha jornada. Cara, meu estúdio fica embaixo de uma árvore, aqui tem um monte de papagaio, eles não param de cantar, não param, não consigo gravar. E parece que eles estão rindo de mim, né? Olha, a Elite Force mandou uma bem legal aqui, na saga de Little Garden, o Zoro enfrenta um Triceratops, e o Sandy pega um dente de sabre, e no anime aparece um grande carnívoro, podendo ser colocado como o Alossauro. Seria que os seis voadores, tem alguém que tenha esses frutos, e sejam os inimigos do Zoro, e do Sandy? É muito legal que ela fala, que quem notou esses detalhes lá de Little Garden, foi a sua irmã mais nova, e sua irmã está aqui afiadíssimo, digo para ela, fazer os roteiros, um blog, um vídeo, enfim, se ela conseguiu notar tudo isso, tem futuro, sua irmã. E faz sentido, né? Tudo que o Oda coloque em uma pista, pode ser conectado a qualquer lugar. Óbvio que nem tudo são teorias, nem toda imagem gera coisas escondidas, mensagens subliminares, mas faz sentido, né? A gente tem uma ilha que tem dinossauros, e agora a gente tem novamente sendo introduzidas essas coisas de dinossauros, então capas coloridas podem nos dizer muita coisa. A própria saga de Little Garden pode ser uma repetição dessas lutas, faz sentido, faz total sentido, não desmereceria nunca uma teoria dessa. Inclusive eu gosto, né? Imagina uma comunomia, dente de sabre, seria fantástica. Silvestre Clã mandou uma aqui sobre Crocodile ser a mãe do Luffy, né? Eu estou falando que essa teoria do Cronosfera, e não é. Essa teoria é muito antiga, é uma teoria divertida, interessante, mas eu acho que ela é isso, ela é divertida. E basicamente falam que o Crocodile seria a mãe do Luffy, que o Ivankov mudou o sexo do Croco para um homem, mas que tem ligações possíveis para ser a mãe do Luffy. Vou colocar alguns pontos aqui que vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. Eu não gosto de ficar refutando teorias de canais, eu acho que todo mundo pode colocar seus pontos de vista, e como eu disse, é uma teoria um tanto quanto divertida, mas vamos lá. Eles usam muito aqui a entrevista do Oda, onde ele disse o seguinte, que a mãe do Luffy não seria uma mulher que é destacada por sua beleza. É sempre onde colocam esse ponto dessa entrevista, só que eles não continuam o que é falado nessa entrevista. Uma mulher que não seria bonita, durona e que tem um permanente. Permanente. Quem é essa mulher? Dadan. Então o Oda está se referindo à mãe do Luffy. Dadan. Ele deu essa entrevista antes de colocar ela na série. Perfeito? Então eles não colocam essa parte do permanente quando fazem essas teorias. Outro ponto aqui, galera. Vamos lá. Crocodile pode ser sim uma mulher. Isto pra mim, eu acho que vale a pena ser levado. Mas vocês acreditam que o Oda colocaria o Luffy pra dar um soco na cara da sua própria mãe? Ele desenhou o Luffy com um copo de cerveja na capa da Jump sei lá, mês passado. Sofreu um hate pesado lá no Japão. Vocês acham que o cara ia colocar o Luffy pra dar um soco no rosto da sua mãe? É uma teoria que, como eu disse, eu acho completamente divertida, mas não tem qualquer coisa que conecte ou que faça sentido pra isto vir a acontecer. Aí vocês tiram as próprias conclusões se vocês acreditam ou não. Teorias é pra isso. Pegar uma aqui do Insta que é do MTHSSF. Mas na verdade essa pergunta eu recebo muito. A galera me pergunta muito sobre o que eu acho da animação de One Piece. Do estúdio que faz One Piece. Olha só, galera. Eu acho que o estúdio faz um trabalho e tanto. Deve ser valorizado. Eu acho que quem fala mal da animação de One Piece não entende que eles fazem em um período muito curto um episódio pra vocês assistirem. One Piece não tem temporadas. Talvez se fosse por temporadas conseguiríamos uma qualidade melhor. concordo com isso. Óbvio que estão interessados em lucros mas eles fazem um trabalho e tanto. Tá? Eu sou sincero pra vocês. Essa parte de animação boa ou ruim não atrapalha tanto a minha experiência. Tá bom? Não atrapalha... Isso é a minha experiência. Por quê? Eu assisto anime há muito tempo, galera. Eu nunca me importei com isso. Eu comprava mangá que era meio tanco. Era metade de um mangá. Página ficava amarela. Ela era papel jornal. Eu nunca me importei com isso. Eu só queria ter a experiência de ver aquela história. Tá bom? Obviamente hoje em dia o que você consome você quer ter um pouco mais de qualidade. Mas como eu... Durante todos esses anos assistindo animais de todos os tipos isso não me atrapalha mais. Então eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho das pessoas que conseguem fazer em um período tão curto uma animação que beira sim um nível de qualidade. Talvez não comparado, por exemplo o que você tem em Kimetsu no Yaba que foi um puta de um anime bem feito estúdio top mas quanto tempo eles demoraram pra fazer essa série? Quanto tempo vai demorar pra ser a segunda temporada? A gente tem diversos problemas também a gente teve uma punch de meia primeira temporada que foi fantástica a segunda já deu uma decaída. Então eu não sou um sommelier de estúdios tá bom? Nem de traços nem de cores só quando você é aqueles bugados aqueles Sasuke bugados aqueles... aquele engraçado. Ó, o Eu, o Emimico perguntou aqui dito que a Akainu conquistaria One Piece em um ano qual outro personagem poderia conquistar tal feito semelhante? Ele perguntou fora da trama eu vou falar só de dentro da trama acho que dentro da trama quem teria possibilidade de um feito incrível desse de alcançar One Piece dentro de One Piece isso só foi uma entrevista do Oro ele disse que o Akainu se ele fosse o protagonista em um ano ele alcançaria o tesouro One Piece e já disse também que seu fruto é o fruto mais ofensivo não confundam com fruto mais forte fruto mais ofensivo um ano não feito e tanto eu acho que temos me vem na cabeça dois personagens assim que teriam possibilidades de fazer isso não estou colocando por exemplo vou nem falar Dragon nem nada desses personagens que não mostraram nem qual é o seu poder mas eu acho que Chique Leão Dourado só que ele tinha o grande problema que ele queria destruir o mundo e tal ele não estava atrás do tesouro One Piece mas o Chique com aquele poder de voo dele é absurdo ele pode contornar todos os vales da Grand Line e me vê o Fugitora também o Fugitora tem uma fruta absurda o cara consegue puxar um sei lá um meteoro o cara consegue casar imagina o Fugitora e o One ele vai causar extinção eu acho que são frutos muito apelões que o Oro tem que ter um extremo cuidado em lidar na trama então eu acho que esses dois personagens teriam grandes possibilidades de alcançar em um ano caso se dedicassem a buscar o tesouro posso colocar o Garp também que é um monstro sem Goku tem vários personagens fala a verdade a gente pode colocar vários mas nesse período de um ano eu acho que eu colocaria esses daí quem vocês acham que alcançaria o One Piece em um ano? deixa aqui embaixo quem teria a capacidade de fazer esse feito incrível aí? deixa sua opinião a gente pode fazer até um vídeo disso depois personagens que podem alcançar o One Piece em apenas um ano deixa sua lista por favor escreve aqui nos comentários para a gente se divertir e ver o que vocês vão colocar aí o Pedro Tensai mandou uma pergunta que eu sempre me esquivo eu nunca quero responder essa pergunta mas hoje eu vou responder hoje eu não vou me esquivar hoje eu estou estou com o espírito aqui a vontade herdada como seria o despertar da Gura Gura Nomi do Barba Branca na era do Barba Branca é uma pergunta um tanto quanto difícil porque o conceito de despertar só surgiu basicamente óbvio que a gente viu em Peudal com a Zoans mas com o Doth e o Katakuri mostrou um pouco mais disso o que a gente sabe do despertar de Paramestras que elas podem controlar o ambiente Katakuri e Dufloin conseguiam criar os seus poderes longe do seu corpo Barba Branca talvez já tenha mostrado qual é o despertar lá em Marineford talvez o seu fruto originalmente permita que ele crie terremotos próximo a ele talvez passando para sua arma talvez dando um soco e quando ele crava os dedos e puxa aquela cena fantástica que ele consegue expandir o seu terremoto que ele praticamente destrói toda a sede da marinha eu acho que aquilo é o seu despertar a capacidade de causar um terremoto em qualquer qualquer espaço do ambiente que ele esteja obviamente que limitado eu acho que nem todo despertar tem um espaçamento infinito mas eu acho que é isso quando ele crava os dedos e puxa ele está causando um terremoto em determinada parte do ambiente tá bom é o que a gente sabe de despertar é um completo mistério mas eu acho que vai nessa linha não tem como a gente fugir muito disso a fruta do Barba Branca por si só já é poderosa só pela sua existência então seria isso o conceito básico seria que nos seus pus nos seus chutes o seu corpo criaria e quando ele crava os dedos e puxa ele tem uma expansão aí do ambiente e pode causar terremotos em qualquer ponto até mesmo no oceano por isso que a sua fruta é absurda e por isso que ele era o homem mais forte do mundo ele poderia engolir uma ilha inteira causando tsunamis tá bom? acho que é isso o Alexandre Francisco disse aqui o seguinte antes eu fazia vídeos de mangás como por exemplo quando eu falei de hotel The Boit e se eu pretendo voltar a fazer esse tipo de conteúdo vamos lá primeiro eu deixo a recomendação pra vocês leiam hotel The Boit o Boit pra quem não sabe é o artista que desenha Dr. Stone e agora ele vai fazer ele vai desenhar o mangá da novel do Ace ele inclusive fez aquele curta do Zoro versus Mihawk é um artista de mão cheia um dos meus favoritos hotel galera pra quem gosta de escrever até mesmo quer criar seu mangá é uma puta do estudo leia são 40 páginas só é um curta é bem curtinho você vai ver como fazer uma história incrível com poucos diálogos poucas cenas enfim é fantástico leia é sensacional tá essa história dele se eu vou voltar a fazer isso mais pra frente infelizmente meu grande amigo não temos público pra isso eu dependo do canal eu dependo de views eu dependo de vocês assistindo indicações de mangás que poucas pessoas conhecem não trouxeram tanto resultado como eu queria por isso eu vou me dedicar a falar desses conteúdos no meu Instagram no meu podcast que por enquanto estaria desativado por conta da pandemia eu vou falar desses outros projetos mangás indicações livros mas nessas partes aqui no canal infelizmente por enquanto não tenho planos de trazer indicações ou reviews desses mangás que ficam meio ali no submundo esquecido por grande parte dos fãs tá bom vou tentar introduzir alguns outros como Kingdom que eu tenho grande vontade de trazer aqui pro canal estou devendo um vídeo estou fazendo na verdade um vídeo pra isso mas por enquanto tem que ficar no mainstream em obras que tem grande público porque eu basicamente dependo do canal pra sobreviver hoje tá bom? o Leonardo Oliveira mandou uma pergunta que na verdade é uma pergunta que eu recebo muito se o Luffy Kid e o Lau se tornarão os próximos Yonkos os próximos imperadores com a possível queda de Big Mom e Kaido a resposta Leonardo é que eu acho que a gente não vai ter mais o sistema de imperadores por um determinado período de tempo porque tudo indica que essa grande guerra que vai acontecer em um ano se estenda até o fim da trama e não vai ter espaço pra preencher não vai ter tempo de preencher talvez somente com o Bug o Bug pode se tornar o imperador mas esses piratas vão estar na jornada final pro tesouro One Piece e consequentemente quando nascer um rei dos piratas o sistema de imperadores deixaria de existir perfeito? porque o rei dos piratas é o rei de todo o mar todos os territórios são dele tudo o que está ali nos mares pertence ao rei dos piratas então os Yonkos se tornam desnecessários eu acho que a gente não vai ter tempo a guerra vai ser meio que aquela coisa insana ou a guerra se estende até o final ou termina e já vai emendando logo pra última jornada não existe espaço pra ser preenchido eles não vão conquistar território se estabelecer pra virarem próximos imperadores a não ser o Bug o Bug pode vamos lá o Thomas Ventura aqui perguntou se o Ben Beckman tivesse uma fruta relacionada ao tempo e espaço poderia ser a explicação pra velocidade que o Shanks chegou na guerra e porque do Borsalino se render ao Ben Beckman a gente tem várias várias hipóteses sobre frutos nos membros dos tripulantes do Ruivo eu gosto de pensar eu gosto de dar essa opinião pessoal que talvez o Shanks ele fez a sua tripulação muito parecida com a do Roger onde não tínhamos usuários até surgir o Bug não sei se o Ben Beckman teria um fruto relacionado ao tempo e espaço nas minhas apostas hoje se tivesse um fruto do tempo estaria lá com o Green Bull por conta dele não comer três anos óbvio que a maior força aqui pro Green Bull seria o seu fruto relacionado a fotossíntese por isso ele não se alimenta três anos e não ao tempo mas é uma linha que eu gosto de pensar que a gente vai ter um fruto do tempo aparecendo de forma ofensiva e não só como Lady Tok jogando personagens pro futuro eu acho que realmente o Borsalino ele deu uma respeitada no Ben Beckman as pessoas falam que foi somente um deboche mas não eu acho que ele respeitou mesmo o Beckman ali naquele ponto mas não ao ponto de ficar com medo que na sequência ele já está atacando o navio do Lau e tudo mais agora do Shanks chegar rápido do confronto com Kaido a Marine Ford muito rápido eu vejo duas explicações eu já fiz até um vídeo sobre isso é muito legal esse vídeo sobre as inspirações do Oda para a criação do Shanks a primeira possibilidade é o seu Haki do Racer poderoso como eu já disse talvez possa afetar o clima e com isso ele consiga até mesmo mudar marés correntezas próximas ali do seu navio e mesmo os ventos impulsionar assim o seu navio e a outra coisa é uma coisa muito legal que é a inspiração da onde veio o Shanks porque até mesmo o seu navio o Red Force foi inspirado nesse desenho que o Oda assistia na sua infância e como é que funciona esse navio Red Force desse desenho de Vikings que o Oda assistiu na sua infância ele tinha múltiplas velas e ele até mesmo conseguia planar por conta disso então não obviamente que o navio do Shanks voe aqui mas talvez tenha alguma coisa assim várias velas ali que se abrem e com isso o seu Haki possa ser utilizado para impulsionar seria um tanto quanto interessante essa homenagem do Oda colocado ao desenho de onde surgiu o próprio Shanks tá bom Oda já disse isso em entrevistas eu já fiz um vídeo muito legal o Victor Gustavo perguntou se eu acho que o Shanks pode ser filho de Rocks de Zebeck eu já falei disso em algum vídeo não lembro se foi em SBS ou em reviews de capítulo mas talvez eu possa até fazer um vídeo depois de uma teoria pode ser sim tanto ele quanto o Barba Negra e mesmo o Bug porque as idades batem perfeitamente God Valley caiu 38 anos atrás Barba Negra com 40 anos Shanks com 39 anos poderiam ser crianças ser realmente filhos do Zebeck estavam dentro do seu navio quando por fim encontrou o seu fim lá em God Valley nas mãos de Roger e de Garp temos aquela passagem tanto quanto estranha do Roger levantando um monosuke e ele e o Ray comentando que fazia muito tempo que eles não seguravam uma criança no colo pode estar se referindo que tanto o Bug quanto o Shanks entraram realmente bebês jovens pro seu navio a gente não sabe quanto tempo eles estão navegando com o Roger faz sentido eu gosto dessa linha até porque o Shanks é muito misterioso a gente não sabe nem o que ele faz na trama nem o que ele está fazendo cada aparição dele você fala o Shanks é legal na outra você fala o Shanks está atraindo o Luffy o Shanks está aprontando uma coisa é incrível esse personagem um dos meus favoritos pode ser uma revelação tanto quanto interessante ser filho do Zebeck ao mesmo tempo a gente tem Barba Negra correndo ali pela beirada com algum vínculo com certeza o Zebeck vai voltar para a trama ele não vai se limitar apenas flashbacks e menções fora da página ele vai voltar o Oda não colocaria esse personagem e não mencionaria os Rocks se não fosse para reutilizar esse personagem eu tenho certeza que o Zebeck vai aparecer de alguma forma como eu não sei pode ser na vontade herdada pode ser preso dentro da Yami Yami no Mi pode ser que ele estava escondido em algum lugar ou pode ser com um filho seu faz total sentido o que vocês acham? deixa aqui embaixo vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso galera muito obrigado pelas perguntas como eu disse é um vídeo que eu me divirto muito respondendo tem umas aqui que são difíceis demais mas eu puxo o que vem da mente aqui espero que tenha engrandecido um pouco aí o conhecimento de vocês ou deixado vocês mais confusos se eu não respondi outra pergunta peço desculpas mande uma hora ela aparece aqui no canal são tantas perguntas fico feliz de ter esse engajamento essa conexão com vocês logo menos uma live para a gente bater no papo onde eu posso tirar mais dúvidas duvidosas muito obrigado por terem mandado essas mensagens e se você chegou até aqui um obrigado muito especial também é isso até os próximos vídeos valeu por assistirem fui